Na noite desta sexta-feira, dia 19 de novembro de 2021, a Polícia Militar, após receber o comunicado através de 190, noticiando ocorrência de obsídio na Avenida Castelo Federal do Pai Santana, de imediato deslocou para o local, onde, após impulsão do bebo, esmeralho e escandarias e também planejamento mental das equipes policiais, de imediato, em uma ação rápida das equipes durante as impulsões, conseguiu lograr êxito na ação e execução da operação. Durante a recusão do Bebos e Elas e Escandarias do Pai Santana, deparou com vários indivíduos onde, ditornamente, estão se associando e se organizando para o cometimento de crimes contra a vida, crimes homicídicos. Em ato contínuo, também, os indivíduos, também, comercializando entorpecentes. Todo o material constante na apreensão subniveladora, munições, entorpecentes, vacuaia, cocaína e crack, estavam sendo comercializados pelos indivíduos no bairro de Santana, desta cidade. Os indivíduos foram indagados a respeito de todo o material, confirmaram a atrocidade do vídeo, fornecido, divulgado nas redes sociais, através de Facebook e demais redes sociais, onde executam disparos para o alto, incentivando o fato típico de crime violento, crime de homicídio, e também confirmaram que faziam, realmente, o vídeo no bairro de Santana, incentivando e ostentando o tráfico de drogas pelo bairro de Santana.